Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos detectaram um buraco negro engolindo uma estrela. Isso mesmo. Isso aí, basicamente, sim, os astrônomos já conhecem, mas esse evento, chamado de evento de ruptura de maré, foi o mais distante já detectado pelos astrônomos. E tem mais. Depois que o buraco negro se alimentou, ele expeliu seus jatos relativísticos em direção ao nosso planeta. Isso mesmo. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Aqueles recadinhos aí, sempre que são importantes para vocês. Primeiro, Space Today Plus. Então, corre lá, assine o Space Today Plus, apenas R$29,90 por mês, menos de R$1,00 por dia. Você vai ter acesso aí a centenas de documentários, vídeos, podcast, um monte de coisa que tem lá para vocês, dublado, legendado, do jeito que você quer. Então, entre lá, Space Today Plus. Eu vou deixar o link aí na descrição. E não se esqueça também que semana que vem, durante três dias, vai ter uma série de lives aqui no canal, onde eu vou apresentar para vocês a pós-graduação do Space Today. Uma pós-graduação mesmo, uma pós-lato-senso, que a gente chama, uma pós aí toda bonitinha, toda feita, toda registrada, autenticada pelo MEC e tudo mais, sobre astronomia com ênfase no que a gente chama de geologia planetária. Então, se você é graduado, se você tem interesse, eu vou deixar o link aí na descrição para você fazer parte dos nossos grupos que a gente está criando, para que você não perca nenhuma informação. Quanto tempo dura? Como que é? Como que são as aulas? O que você vai ter direito? Quanto que custa? Tudo mais sobre a pós-graduação. É muito interessante mesmo. Já teve uma turma, uma turma piloto. Aliás, vocês vão conhecer até alguns alunos durante essa série de lives. E depois vocês vão entender aí tudo como que vai funcionar essa pós, que é muito legal mesmo e que o pessoal gosta bastante. Então, eu vou deixar os links aí para você também entrar no grupo lá e ficar lá esperando que nós vamos falar disso. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Aquele disclaimer inicial, né? Quem viu o vídeo de ontem até o final tem a famosa maldição do rec. Por enquanto, está tudo tranquilo por aqui. Mas já sabe, se você ouviu alguma moto aí cortando o giro, como a gente diz, já sabe que faz parte da maldição do rec. Muito bem. Os buracos negros, algumas vezes, eles são mal interpretados pelo povo, pelo público em geral. Muitos acham que os buracos negros são verdadeiros ralos do universo. Eles estão ali, ficam sugando tudo, sem parar, não importa o que seja, não importa a que distância esteja, mas não é assim que acontece, né? O buraco negro, na verdade, se você passa o horizonte de eventos, que a gente chama, aí sim é aquele ponto que não tem mais volta. Você passou do horizonte de eventos, aí sim você será engolido pelo buraco negro. Isso pode acontecer com vários tipos de objetos. Pode ser, por exemplo, uma nuvem de gás passando ali perto dele, uma nuvem de poeira passando perto do buraco negro, ou pode ser também uma estrela. Se uma estrela passa perto do buraco negro, passa o horizonte de eventos, ela será engolida. Mas uma estrela é um objeto relativamente grande. E para isso, o evento que marca esse momento da morte da estrela sendo arrebentada pelo buraco negro, ele recebeu um nome especial na astronomia. Isso mesmo. A força gravitacional do buraco negro é muito forte, ela vai começar a pegar uma parte da estrela, vai estar ali submetida a uma intensa força gravitacional, outra parte não, e a estrela vai se arrebentar. Para isso, os astrônomos deram o nome de evento de ruptura de maré, que vem do inglês, a sigla é TDE, que é Tidal Disruption Event. Então, quando você vê essa sigla, TDE, você vai entender que é um evento de ruptura de maré, ou seja, é uma estrela sendo devorada por um buraco negro. Muito bem. Quando isso acontece, em 1% dos casos, ocorre a formação de um jato de plasma e de radiação que são ejetados a partir dos polos dos buracos negros, tá? Não é sempre que isso acontece. Em 1% dos casos, ocorre a formação desses jatos. Lá na década de 70, teve um cara muito importante para os buracos negros, de 50, 70 e tal, chamado John Wheeler. Ele é considerado um pioneiro aí no estudo de buraco negro. Se você for ler sobre buracos negros, estudar, esse nome vai aparecer muito, John Wheeler. Por exemplo, foi o John Wheeler que deu o nome, cunhou o nome, né, buraco de minhoca, tá? Um outro, e ele tentava, né, o John Wheeler era um cara muito interessante porque ele tentava explicar de maneira mais simples essas coisas que são muito complicadas. E no caso de um evento de ruptura de maré, ele tentou também explicar isso. E ele explicou da seguinte maneira. Imagina que você pegue um tubo de pasta de dente, vá no meio desse tubo, e com muita força você aperta esse tubo. Muita força e muito rapidamente. O que vai acontecer? Vai sair pasta de dente pela frente e por trás do tubo. Então, ele falou que é exatamente isso que acontece num evento de ruptura de maré. Entender esses eventos, e até mesmo detectar esses eventos, é algo muito complicado. Por quê? Porque eles são eventos que acontecem muito rápido, e outro, né? A gente não tem ideia onde vai acontecer um evento de ruptura de maré. E aí, na astronomia, a astronomia é cheia de nomes, tá, pessoal? Um outro nome muito interessante é dado para esses eventos que ocorrem com muito rápido, tá? Que não são eventos que ficam ali durante muito tempo. Tem um brilho de alguma coisa e logo ele desaparece e tal. Esses eventos na astronomia são chamados de transientes. Então, quando você vê esse nome, transiente, você já sabe que é um evento que tem uma duração de tempo mesmo, muito rapidamente. Hoje, o que nós temos? Nós temos grandes telescópios, nós temos até mesmo redes de telescópios espalhadas pelo mundo, que elas ficam vasculhando o céu atrás desses fenômenos transientes. São telescópios ali que são calibrados, são telescópios que têm softwares específicos neles para ficar, então, vasculhando. Aconteceu um evento transiente desse? Uma supernova, uma FRB, uma GRB ou qualquer fenômeno que a gente ainda não saiba o que seja, esses telescópios ou essas redes detectam e emitem um alerta para o mundo todo. E aí, pelo mundo todo, os telescópios podem virar e serem apontados para aquele evento transiente e, assim, estudar os eventos transientes. Então, é basicamente assim que funciona hoje a astronomia ligada a esses eventos aí, eventos transientes. Muito bem. Em fevereiro de 2022, um desses eventos transientes aconteceu. O evento, ele foi chamado de AT 2022 CMC e ele foi detectado por um desses sistemas aí, que é o Switch Transient Survey, que é um sistema de telescópios que tem aí pelo mundo afora, que detectam esses eventos. É o Switch Transient Facility. Ele fica lá nos Estados Unidos, é chamado de ZTF e ele é que foi o responsável em fevereiro de 2022 por detectar esse fenômeno chamado de AT 2022 CMC. Esse fenômeno foi identificado, a princípio, ligado a uma explosão de raios gamas, a uma GRB. Lembrando para vocês que explosões de raios gama são as fontes de radiação mais poderosas que a gente tem no universo. Muito bem. Esse evento, ele foi detectado, ele foi alertado e depois 21 telescópios espalhados pelo mundo foram apontados para esse fenômeno. muitos instrumentos mesmo, um deles foi o VLT do ESO, o Very Large Telescope do ESO no Chile. Foi apontado para lá e os astrônomos, então, começaram a estudar os eventos, esse evento. Uma coisa que chamou muito a atenção desse evento, a primeira delas foi o seguinte, que esse evento, ele passou por uma ampla faixa do espectro eletromagnético, desde raios gama até ondas de rádio. Então, ele pode ser estudado por radiotelescópios, por diferentes tipos de telescópios. Outra coisa que chamou muito a atenção, quando eles fizeram a conta, eles descobriram que esse evento, a luz desse evento, começou a viajar até nós, quando o universo só tinha um terço da sua idade atual. Isso faz com que esse evento seja muito, muito distante. Teve sites aí que falaram assim, né? Ah, um buraco negro engoriu uma estrela do outro lado do universo. Só para falar, pessoal, que não existe lado assim no universo. Foi um termo que eles quiseram usar para algo que está muito, muito longe, tá? Muito bem. Os astrônomos coletaram os dados, e os dados, né? A princípio, eles não sabiam o que tinha acontecido. Então, eles começaram a comparar esses dados com fenômenos que eles já conheciam. Será que é uma supernova? Será que é uma quilonova? Será que é uma GRB? Será que é uma FRB? E nada batia. Até que, o único cenário que explicava os dados que eles tinham detectado, era um raro evento de ruptura de maré. Porém, com o jato, sabe aquele 1% que gera um jato? Esse gerou. E, além disso, esse jato relativístico, esse jato de radiação, estava apontado diretamente para nós. Olha só que legal. E isso é muito bom. Por quê? Quando, com esse jato relativístico apontado diretamente para nós, o evento, ele é mais brilhante, ou seja, ele é mais fácil de ser detectado e estudado por outros telescópios, e ele dura mais tempo, segunda coisa importante, e ele tem uma faixa muito mais ampla do espectro eletromagnético. Ou seja, tudo isso ajudou a esse evento ser estudado com muito mais, vamos dizer assim, detalhe, com muito mais cuidado pelos astrônomos. Então, esse evento aí acaba de entrar para a história. Ele é a TDE, ou evento de ruptura de maré, mais distante já detectado. Além disso, ele foi detectado em vários comprimentos de onda, inclusive na parte visível do espectro, coisa que não acontece em outros. Isso aí é a primeira vez que isso acontece. E por que tudo isso, né? Você deve estar se perguntando aí nesse momento. Porque essa é a única maneira que os astrônomos têm de estudar o ambiente perto de um buraco negro. É só assim que a gente consegue entender muito bem o que acontece com um buraco negro, como que ele se alimenta, onde ele vive, como eles são, né? Não tem aquela brincadeira. Então, esse é um evento que ajuda a gente a entender os buracos negros. Porque a gente entende como que o buraco negro engole a estrela, e como ele gera esses jatos relativísticos, que é algo assim, que é um grande mistério para os astrônomos. Eles querem entender como esses jatos relativísticos são gerados. Porque isso, por exemplo, controla a formação de estrelas numa galáxia. Tem várias outras consequências. Então, é muito importante detectar e entender esses eventos, embora seja muito difícil, porque com isso nós vamos conseguir entender cada vez mais, cada vez melhor, os objetos mais exóticos que existem no nosso universo. Beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilhe a favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Tchau!